As flechas utilizadas durante a Idade Média podiam perfurar armaduras de placa? Este vídeo do canal Todd's Workshop recria disparos contra armaduras, utilizando as flechas Bodkin, que eram conhecidas por serem próprias para perfurar armaduras. Definitivamente podiam perfurar as partes mais fracas da armadura, porém seria bem mais difícil atravessar as partes mais pesadas. Inclusive vários cronistas que escreveram durante a Guerra dos Cem Anos descrevem flechas perfurando armaduras, como por exemplo Adam Murimuth e John Lydgate. Este segundo escreveu as crônicas mais importantes da Batalha de Azincourt. As armaduras medievais eram verdadeiros tanques de guerra para a sua época, porém ainda podiam ser perfuradas. Se você estivesse utilizando as placas, provavelmente estaria seguro, mas não totalmente. Se você gostou do vídeo, curte e me segue para ver mais. Valeu!